Você chorou Seu coração bateu despompassadamente Hoje sei que chora de saudade Sinceridade estou vendo em seu olhar Mas infelizmente agora é tarde Meu coração não tem espaço pra você ficar Eu lhe avisei contra o perigo do desabrigo Fui seu amigo, fiz tudo pra lhe agradar Onde se encontram as causadoras da intriga Falsas amigas que só vivem pra caluniar Meu coração não tem espaço, é pequenino Põe a culpa no destino e não venhas me procurar Você chorou quando ouviu falar Eu tenho um novo amor e construí um novo lar Suas lágrimas rolaram levemente Seu coração bateu despompassadamente Hoje sei que chora de saudade Sinceridade estou vendo em seu olhar Mas infelizmente agora é tarde Meu coração não tem espaço pra você ficar Eu lhe avisei contra o perigo do desabrigo Fui seu amigo, fiz tudo pra lhe agradar Onde se encontram as causadoras da intriga Falsas amigas que só vivem pra caluniar Meu coração não tem espaço, é pequenino Põe a culpa no destino e não venhas me procurar Falsas amigas que só vivem pra caluniar Falsas amigas que só vivem pra caluniar Falsas amigas que só vivem pra caluniar